E esse é o primeiro contrarrelógio desse estilo aqui na nossa região, cara. É uma prova que trabalha adrenalina a todo instante. Adrenalina pra classificar, adrenalina na bateria, adrenalina na quadril final, na semifinal e na final. Para que você entenda como funciona o XC Eliminator, ele é dividido em três fases. Na primeira fase, cada atleta fará o percurso de forma solo com o tempo marcado, onde apenas 16 atletas serão classificados por tempo. Começa aqui no pedal leve, aqui no XC Eliminator. É, vamos lá, né, nesse areal aí, vamos ver o que é que dá, né, muito girinho, coitado, aí dá de boa. Na segunda fase, já tudo se torna mais interessante, porque os 16 atletas formarão quatro baterias, cada uma delas com quatro atletas, onde eles vão disputar em cada bateria a sua colocação para a semifinal. É uma prova que trabalha adrenalina a todo instante. Tipo assim, todo mundo pensou adrenalina para largar uma corrida, mas quando ela larga, nos primeiros 20 minutos, a adrenalina da prova foi embora. Já aqui não, adrenalina ela é direta. Adrenalina para classificar, adrenalina na bateria, adrenalina na quadril final, na semifinal e na final. Um dia só, num período curto, tu trabalha essa ansiedade, que isso é muito bom. Aqueles atletas que são muito fortes na pista e tem medo de competir, porque a adrenalina não deixa, a ansiedade não deixa, venham participar da prova do XCR. Estamos aqui, desfrutando, desafio tanto. Desfrutando, desafio tanto. Desfrutando, desafio tanto. Estamos na primeira fase, que é eliminação por tempo ou classificação por tempo. Vamos lá. Música É animada, todo mundo fica naquela tensão É isso ai, valeu pedal, leve ai É uma conversa também então Música 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 Se inscreva no canal E essa é a primeira eliminatória Ou seja, cada um dá uma volta E a disputa é por tempo O menor tempo foi de 2 minutos e 21 segundos Feito pelo Elon Interessante que ele fez um percurso tão calmo Parecia que ele ia tirar um tempo tão baixo Legal isso, né? A prova não parece simples, não Não é fácil como parece, não Gente, é eliminator Duas voltas No circuito final Pegou que serão duas voltas Quando só tem 3 atletas Vamos subir a primeira O obstáculo A primeira subida do circuito Também já na liderança E as duas na disputa Na perseguição De Tavicei Grande Tâmia Parabéns Grande Joana Da mesma equipe Grande Cacete É a quarta de final. 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 Vamos ver quem vai se classificar. É a quarta de final. 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 É o quarta de final. Então houve a primeira peneira. Que foi a eliminatória por tempo. Onde todos fazendo o seu pedal solo. Depois houve o pedal de quarteto, da peneira desses quartetos, agora os classificados vão disputar agora o pódio. E a primeira subida, Aquiles e Felipe, a disputa com os três alunos. Estão na última volta. A reta de chegada, vai ter chegada. E lá vem, já mudou tudo. Já tem o Silva para vencer a bateria, então na final. Aquiles também vai para a final. É para a final. Boa final. E aí, Isaac Alon e Gredson, nada está defendendo ainda. E aí, Isaac Alon e Gredson. E aí, Isaac Alon e Gredson. E aí, Isaac Alon e Gredson. Passa, passou. Vou abrir a última volta. Vai de volta, vai de volta, vai de volta, vai de volta. Abre a volta. Nada está definido. Nada está definido. Vão agora, vai de volta, vai. Agora. Vitorinho na bolsa. E aí, Zerank vai ganhar. E aí, peça a recitiva. Peça a recitiva aí é que o Jardel vai dar uma pancadinha no final, viu? O jeito que ele fez na semifinal. Está vim terceiro. Deu uma lenhada, foi para a primeira que todo mundo ficou dizendo assim. É, foi o que aconteceu. Está de elétrica? Está na semifinal. É a chegada do XC Eliminator. E o grande campeão, Isaac Alon. Equipe sonar de Jardel. Aquiles e Jardel, segundo e terceiro colocados. Parabéns. Jardel, segundo e terceiro colocados. Parabéns. É a quinta vez que você está pedalando? Hã? Quinta vez já? É, acho que foi a quinta. É de aço. Olha só, meu irmão. Primeiro isso no lugar. Primeiro? Como foi hoje a experiência? A primeira é ir contra o relógio. O objetivo era só para ficar pacificado, mas os tempos são muito próximos de forçar. E por acaso aí deu primeiro lugar. Por acaso nada, rapaz. Até o modesto. Mas os adversários aí muito fortes, muito disputadas. E afinal aqui eu fui uma largada muito ruim. Larguei em terceiro. Mas consegui fazer duas ultrapassagens, manter a liderança e conseguir abrir e chegar primeiro. Parabéns. Obrigado. Isso aí turma, finalizado o XC Eliminator. Primeira prova. Sucesso total. Presença de vários atletas, de vários níveis. Desde a Elite até a Master. O pessoal não fingiu não. Então a disputa do XC é masculino e feminino. E é o primeiro de muitos. É uma prova nova. Uma prova divertida. De muita explosão. De muita técnica. O pessoal viu aí no ao vivo. Que é uma disputa acirrada. Que nada está definindo até a linha de chegada. E eu só tenho a agradecer ao Pedal. Pedal Leve por estar aqui. Por sempre abrir as portas do nosso esporte. No seu canal. Valeu Pedal Leve. Valeu Juliana. Valeu Evaldo. É isso aí. Vamos para a próxima. Se Deus quiser em 2024. Vão ter vários mais eventos de XCE. De maratona. De XCO. Estamos todos juntos. União. Ciclistas. MTB. Vamos lá. Valeu. Júnior aí na Fortes Esportes. Está de parabéns. Também o espaço seguido aqui pelo Fazer de MX Park. Na pessoa do Lucas. Então finalizar com os meus alunos aqui. Todos presentes. Disputando a prova nessa final. Para mim isso é muito gratificante. Ir para a final com os alunos. A gente estudar como é que vai fazer. Como é que vai ser. Se classifica ali. Então a gente fez isso certinho. Conseguiu os primeiros. Segundo. Terceiro. Quinto. Para mim foi ótimo. Foi maravilhoso. E é isso. E o Pedal Leve aí. Sentando o laço. Parabéns pela cobertura. A gente precisa disso. É muito massa. Estamos no mês de dezembro. Dia 9. E finalizando o ano de 2023. Da melhor forma possível. Dei o meu melhor para que vocês tivessem a melhor cobertura. Olha que coisa linda aqui cara. Show né. O lugar aqui é espetacular. Não tem lugar melhor para fazer isso. É pedir a Deus. Para que ano que vem. E consiga também de alguma forma participar do evento. Dos eventos que acontecerão durante o ano. Agradecer muito a todos que me ajudaram. Para que tudo isso pudesse acontecer. E agradecer a Deus. Pelas graças e misericórdia derramadas. Porque sem ele. Nada disso poderia acontecer. E olha que coisa linda o local. Salva de palmas para os seis campeões. Rota Feminino. Dia da Mismat League. Rua o Rua. Salva de palmas. Oce Marconino. E aí pedão. E aí pedão. Foi difícil. Mas deu certo. E aí cara. Obrigado pela força. Mas mesmo assim ainda fiquei entre os 16. E olha só. Eita vai ficar rejado. Tchau galera. Até o próximo vídeo. Tchau.